MENINA MENINA Trabalharam as colheres, esta noite choveu barbas, trabalharam as colheres, olha o que eu te digo, trabalharam as colheres, o diabo é o sol extra, descanso das mulheres. MENINA Se tu visses o que eu vi, se tu visses o que eu vi, te havias de admirar, olha o que eu vos digo, te havias de admirar, uma cadela com pintos e uma galinha a ladrar. MENINA 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 MENINA